Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada que acompanha o trabalho em Emerson Brasa Music.com.br Sua loja de instrumentos musicais, você só, deixa eu acertar o topete aqui, ó Aí, agora ficou bom agora, hein É o seguinte, esse banjão aqui foi vendido por grande Gilberto Que mora em Vargem Grande Paulista Deixa eu ver se é essa aqui mesmo, Vargem Grande Paulista, São Paulo Alô Gilberto, segue esse seu banjão conforme combinado Vou estar mandando hoje, sexta-feira, hein E se você quer comprar instrumentos musicais, acesse agora mesmo www.emersonbrasamusic.com.br Agora, se você tá duro, tá juntando dinheiro pra comprar instrumento Quer comprar violão, quer comprar ukulele, não tem dinheiro Entra na rede aí, ó www.emersonbrasacosmeticos.com.br Beleza, galera? Banjo, som legal, vai lá Valeu, valeu!